Os artistas de baixa renda ou que têm de 60 anos para cima poderão ser beneficiados por uma cota para sua contratação. A comissão do Idoso da Câmara aprovou o parecer do relator a um projeto que cria uma cota de 5% para a contratação de artistas nessas duas situações. A medida valeria para espetáculos financiados com recursos públicos. Muitos artistas estão desempregados. Isso acontece porque, na prática, o que se vê é a contratação de artistas que são consagrados em contos iniciantes, conhecidos, idosos, estão fora do mercado formal do trabalho, da cultura e do entretenimento e têm dificuldade de voltar a trabalhar na área. De acordo com o texto, a medida valerá para as produções com o elenco de mais de sete artistas e também para figurantes. O projeto não interfere na forma de seleção dos profissionais, que continuará sendo definida por diretor ou produtor. O recurso público será cancelado em caso de descumprimento ou fraude em cada contratação. A proposta ainda passará por outras comissões antes de seguir para o Senado.